Música Daniel Oliveira, de 37 anos de idade, Andréia Rodrigues, de 34, começaram no passado dia 30 de maio, a aventura da vida de ambos, nasceu a primeira filha do casal, Alice. O apresentador da SIC partilhou com os fãs o momento ternurento com o bebê. Na fotografia, Alice está deitada no berço e a cadela da família, Roma, observa, de maneira carinhosa, a menina. Leia ainda, apresentador comemora 10 meses de casamento com fotos amorosas. A publicação conta com mais de 7.300 gostos e dezenas de comentários. Música Abre aspas, as manas. Tudo de bom, fecha aspas, abre aspas, arruma proteger a sua pequena Alice, fecha aspas e, abre aspas, podes ficar descansado, está bem guardada, fecha aspas. São alguns dos comentários a fotografia. Fotos, reprodução Instagram. Música